Olá, população caicoense, você da zona rural, você do município de Caicó em especial e da região do Ciridó. No dia de hoje eu visitei o Hospital Regional do Ciridó, o SESP, o pronto socorro do SESP e presenciei a chegada de equipamentos de Raul X. Esse equipamento foi uma luta desse nobre vereador Ivanildo Hospital. Há mais de três anos eu reivindiquei junto ao deputado federal Rafael Motta, onde o mesmo destinou um montante de R$ 167 mil e eu pedi naquele momento que ele destinasse esse recurso para a compra de um aparelho de Raul X para o Hospital Regional do Ciridó. Porque o aparelho existente hoje no Hospital Regional tem um uso de mais de 30 anos. É um aparelho sucateado, um aparelho que não dá qualidade à imagem do filme, do Raul X e isso dificulta o trabalho do profissional médico. Então eu tive esse cuidado de colocar essa emenda, pedir ao deputado para a gente comprar um equipamento sofisticado, um equipamento que desse nitidez na hora da execução dessa imagem, desse Raul X para o médico assim dar um diagnóstico com mais precisão ao paciente fazendo a leitura desse Raul X. Então a gente agradece toda a equipe do governo do estado que travou essa luta, destravou esse projeto que estava engavetado. Você veja que já faz três anos, mais de três anos. E a governadora Fátima, com sua flexibilidade, com toda a sua equipe da CESAP, destinou esse recurso junto com o deputado Rafael Mota, o deputado federal Rafael Mota, para a compra desse aparelho. E essa estrutura toda já está no Hospital Regional para ser acoplado a um equipamento já existente lá, para a gente trazer assim mais segurança para os usuários, para o homem do campo, para a população caicoense, para você que está na região do Ciridó, que sempre é atendido no Hospital Regional, vocês vão ter lá um Raul X de última geração. Um Raul X que vai dar nitidez na hora do resultado, para dar mais segurança ao médico, ao profissional médico, trazendo assim esse grande benefício para a nossa população. Então agradeço a toda a equipe da CESAP, agradeço o deputado Rafael Mota, agradeço ao governo do estado e agradeço acima de tudo o nosso povo, que sempre acreditou e continua acreditando nesse nobre vereador Ivanil do Hospital. Muito obrigado e que Nossa Senhora Santana ilumine o coração de todos.